Oi, galerinha dos terceiros anos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Vamos começar a apostila 2 de ciências também, a apostila nova. Então, aqui a tia Camila deixou o sumário para vocês observarem o que nós vamos estudar em ciências. São quatro módulos. Nós vamos começar com o módulo 5, a arte da animação. Mas antes, turminha, ficou para a gente corrigir da apostila 1 a última lição de casa, certo? A última folhinha lá de ciências. Então, abram para a tia Camila na página 208 da apostila 1 de ciências, certo? É essa aqui, ó. Bem pequenininho, ver se vocês conseguem ver, certo? A tia Camila vai falar as respostas e vocês corrijam aí, tudo bem? Então, vamos lá. Ficou a atividade 2 e 3 para vocês fazerem em casa, certo? Da página 208. Então, vamos lá. Durante a aula de ciências, você analisou a composição do solo ao passá-lo por peneiras. Escreva alguns componentes do solo que você observou. Então, turminha, ali nós observamos raízes, não é mesmo? Folhas, gravetos, entre outros elementos, certo? Então, escrevam aí na número 2, raízes, folhas e gravetos. Verificam se vocês acertaram, certo? E a número 3, vocês tinham que observar essas duas imagens, né? Do solo 1 e do solo 2. Então, vamos lá. Os solos podem ser mais ou menos permeáveis. Observe as imagens. Aqui temos o solo 1 e o solo 2. Vocês precisavam saber qual é o solo 1 e o solo 2. Aqui, qual tipo de solo deixa passar maior quantidade de água? Ou seja, é mais permeável. Qual é o solo 1? Então, quem colocou o solo 1? Acertou, certo? E a letrinha B. E qual tipo de solo retém a maior quantidade de água? Ou seja, é menos permeável. Nós fizemos lá no experimento, né? É o solo 2, certo? O solo de horta, não é mesmo? Certinho? Então, quem colocou essas respostas, coloquem o certinho aí, combinado? Então, agora vamos para a apostila 2. É um assunto que vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Então, vamos lá. A arte da animação, página 115. Vamos lá? Aqui, módulo 5, página 115. Olha que legal. Você já viu alguma dessas animações representadas? E aí, vocês já assistiram alguma dessas animações que está no módulo? E aí? Aí nós temos Turma da Mônica, né? A capa de um filme da Turma da Mônica. Cine Gibi, O Menino e o Mundo, a capa do filme de animação, O Menino e o Mundo. E aqui nós temos o conhecido Toy Store, né? Detalhe da capa de DVD do filme de animação, Toy Store. E aí, vocês já assistiram alguma dessas animações? E aqui, olha, qual que o menininho está apontando? Famoso também, né? A Frozen. As meninas gostam bastante, né? E aí? Número 2. Como será que são realizadas as animações? Olha que assunto interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Nós vamos descobrir como são realizadas essas animações. Qual é o processo desde o início? Como são feitos os desenhos? Legal, né? Vamos lá, então. Continuando. Página 116. A ilusão do movimento. Olha que interessante, turminha. Vamos ler junto com a tia Camila? Acompanha aí a leitura. Quando se fala em animação, podemos pensar em pessoas alegres, se divertindo e se movimentando, não é mesmo? Mas a palavra animação é usada também para a arte de criar a ilusão de movimento em uma sequência de imagem, como nos desenhos animados e nos videogames. Uma das técnicas mais antigas da animação consiste em usar uma sequência de imagens, como a que vemos abaixo, e criar a ilusão de que o animal está realmente correndo. Então, aqui, turminha, é uma ilustração de sequência de cavalo em galope. Observe que cada movimento representa uma etapa do movimento. Então, aqui, turminha, foi desenhada uma sequência de como se o cavalo estivesse galopando. Presta atenção nas patas, observem as patas dele. Olha, é como se ele estivesse movimentando, ó, galopando, correndo. Olha que interessante. Então, aqui, nessa sequência, vocês veem como muda apenas as patas, certo? Que dá a ilusão que ele está galopando, correndo, certo? Continuando, então, turminha. A animação pode ser feita manualmente, ou seja, cada movimento é previamente desenhado no papel. É como o desenho dos cavalos acima. Eles são desenhados e somente depois ocorre a montagem do filme, que cria a impressão do movimento. Olha que interessante. Então, aqui, ó, eles estão desenhando também, ó. Nas animações feitas manualmente, o desenhista tende a ilustrar os cenários e todos os movimentos dos personagens. Olha que, como precisa ser ótimo o desenhista, né? Precisa ser, olha a sequência dos desenhos desse desenhista. Tem que ser perfeito para dar a ilusão de que o personagem está movimentando. Legal, né, turminha? A animação também pode ser feita digitalmente. No cinema, por exemplo, a animação digital utiliza técnicas avançadas de computação gráfica. Então, aqui, turminha, os desenhos são feitos no computador. Olha lá, então aqui, observem essa imagem, eles estão trabalhando em um desenho. Olha aqui, é um estúdio de animação com ilustradores fazendo produção de videogame. Nesse caso, existem programas de computador que reproduzem muito dos movimentos, sem necessidade de se desenhar um a um. Então, turminha, vocês observam como vai atualizando, né, as coisas. Então, antigamente, se desenhava, tinha que ser um desenhista bem profissional, né? Para fazer todos os movimentos do personagem um a um, com todo cuidado, para dar a ilusão do movimento. Mas, agora, a tecnologia está ajudando também nisso, né? A criar videogames, jogos de videogames, no cinema. Agora, eles já usam programas de computador para fazer isso, certo? Então, aqui nós temos o Mário, né, e esse personagem aqui. Vamos ver quem que é? Eu não conhecia esse, não, ó. Quando surgiram os personagens de videogame, eram bem rudimentares, feitos de quadradinhos. Ah, olha lá, turminha. Vários quadradinhos, os pixels, como na imagem A. Atualmente, os personagens são mais elaborados e apresentam movimentos mais precisos, como na imagem B. Então, olha a evolução do videogame, turminha. Então, antes do videogame, era feito tudo assim, ó, quadradinho por quadradinho, né? E parecia um desenhinho, um robozinho, né? Hoje, os videogames estão parecendo filme, não é mesmo? Personagem real, né? Então, eles estão atualizando cada vez mais. Então, o que seria preciso? Certo, exato, perfeito. Então, eles não estão ficando cada vez mais perfeitos, né? Os jogos de videogame, né? Os movimentos mais precisos, né? Na época da tia Camila, que jogava Mario, era mais parecido um robozinho. Eles não se movimentavam direito, andavam sempre do mesmo lado. Agora não, agora os videogames estão cada vez mais precisos os movimentos, não é mesmo? O stop motion é uma técnica de animação que utiliza uma sequência de fotografias de um mesmo objeto para simular seu movimento. Ou seja, é tirada uma fotografia para cada movimento diferente do objeto. Essas fotografias são chamadas de quadros. Os objetos podem ser os mais diversos. Massa de modelar, bonecos, recortes, objetos do dia a dia, etc. O fundamental é que em cada fotografia o objeto tem alguma modificação. Pois é isso que dará a ilusão de movimento. Olha que interessante. Então, precisa ter uma sequência, né? Para dar a ilusão de que o objeto está movimentando. Então, aqui, turminha, processo de animação em stop motion. São colocados objetos sobre um fundo verde. Depois, eles são fotografados para formar cada quadro. Interessante, né, turminha? Olha lá. Agora, vamos para as atividades? Vamos lá. Próxima página, 118. Vamos para as atividades? Página 118. Nós vamos analisar agora cada sequência de imagens. Vamos lá com a tia Camila? Acompanhe a leitura. Atividades número 1. A ilustração a seguir está indicando uma ação. O que muda em cada imagem? Para que tenhamos a impressão de que está ocorrendo o movimento da águia. E aí? Analisem essa imagem. O que está mudando entre uma imagem e outra? Analisaram aí? E eu tenho certeza que vocês já descobriram, né? O movimento das asas da águia. Então, escrevam aí junto com a tia Camila. A mudança em cada imagem é a posição das asas da águia. Pode observar que entre uma imagem e outra está dando a impressão que ele está movimentando, né? As asas. Certo? Então, vamos para o número 2 agora. Agora, observe esta outra sequência. É uma sequência de um gafanhoto. O que eles estão tentando mostrar aí? O que movimento eles estão querendo mostrar, turminha? O que o ilustrador precisou fazer para demonstrar diferentes momentos do movimento do gafanhoto? E aí, o que vocês acham, turminha? O que está diferente aí de uma imagem e a outra também? O movimento das patas. E todas as imagens estão no mesmo nível? Não, né, turminha? O que está mudando aí? A altura, não é mesmo? Na verdade, ele mudou as patas e a altura, né? O ilustrador, para dar a impressão que o gafanhoto está pulando, dando um salto. Então, escrevam aí junto com a tia Camila também, ó. Mudou a posição das patas e desenhou o gafanhoto em diferentes alturas, para indicar que o animal está realizando um salto. Certo, turminha? Escreveram? Vamos agora para o número 3. Vamos analisar mais uma sequência de imagens, que dá a entender, né? Que está acontecendo um movimento. Então, vamos lá. Essa sequência de imagens sugere que o gato está caminhando ou correndo? O que vocês acham? Esse gato ali está correndo ou caminhando? Ah, quem falou correndo acertou. Explique como pensou para chegar à sua resposta. Então, turminha, por que vocês acham que ele está correndo? Por que a gente nota que na imagem está aparecendo uma sequência, não é mesmo? Está apresentando uma sequência de combinações maior de pequenos movimentos corporais. Então, tem uma sequência aí de pequenos movimentos corporais. Certo, turminha? Então, escrevam aí para a tia. Correndo. Então, a gente vai explicar por quê. Porque apresenta uma sequência e combinação maior de pequenos movimentos corporais. Certo, turminha? Vamos para o número 4 agora. Agora é uma conversa. Prestem atenção. Converse com seu colega. No caso, as crianças que estão em casa, né? Converse aí um pouquinho com o papai e com a mamãe. E proponha uma maneira de criar e simular o movimento com a sequência de imagens acima. Como os desenhos animados. Então, converse um pouquinho sobre essas sequências, sobre essas imagens que vocês analisaram, não é mesmo? E nós vamos agora para o número 5. Porque agora nós vamos criar uma sequência. Olha que legal. Cria no espaço uma sequência de imagens a partir da ilustração representada. A seguir. A sequência deve dar ideia de movimento. Então, agora é a vez de vocês. Até agora a gente analisou, conversou um pouquinho sobre a sequência de movimento. Agora é a vez de vocês virarem um ilustrador. Olha que gostoso desenhista. Então, observe esse primeiro movimento. Esse menininho, o que ele está fazendo? Analisem aí. E aí, qual é o próximo movimento que você vai dar a ele? Vocês vão criar uma sequência para dar movimento para esse menininho. Combinado? Então, usem a criatividade. Faça com muito capricho. Certo? E para finalizar, vamos para a atividade de número 1. Da página 127. A tia Camila vai explicar a lição de casa de ciências. Combinado? Então, vamos lá. 127. Olha que legal. Nós vamos analisar imagens também. Então, em casa, número 1. Apenas atividade 1. Tá, turminha? As imagens a seguir mostram um menino criando uma animação com bonecos. É com um smartphone. Por meio da técnica Stop Motion. Olha que legal. Então, aqui nós temos uma sequência de imagens. Imagem 1. Na imagem 2, ele mudou um pouquinho o movimento dos bonecos. E na imagem 3, também houve mudança em um movimento. Certo? Ele mudou um pouquinho o movimento dos bonecos. E agora, analisando essas imagens, vocês vão responder essas três perguntinhas. A. Qual é a diferença entre os bonecos em cada uma das imagens? B. Por que isso deve ser feito nessa técnica de animação? E C. Qual é a função do smartphone na animação? Respondam essas três questõezinhas. E outro dia, a gente corrige para ver se vocês acertaram. Combinado? Um beijo da tia Camila. E até a próxima aula!